Mais nada começou daqui Mesas sem mar Eu juro que eu já quis fugir Mas só pra voltar Eu tenho um Deus que ama aqui Não há pra escapar E bem que eu já quis fugir Mas só pra voltar O sangue é quente É de fazer o sonho fermentar Aquece e até 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 fazer o sonho fermentar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.